Salve, salve galera do meu canal, Igor na área começando mais um vídeo aqui com vocês e galera está chegando o dia de eu ir embora para Orlando, voltar para Orlando né é... o meu voo vai sair mais cedo que o dos meninos, novamente eu vim num voo mais cedo e estou voltando num voo mais cedo porque ó, estava muito mais barato o meu voo né, então eu peguei o mais barato, vou tirar mais cedo lá mas tranquilo, de boa, eu não sei como eu vou para o aeroporto mais tarde, vou ver se os meninos me levam até lá eu vou sair 6 horas da manhã, eu não vou fazer tipo, a galera sair daqui de madrugada para me levar eu vou um pouco mais cedo, sei lá, 1 hora da manhã, não sei, eu vi o Uber também, o Uber está saindo bem caro o Uber está saindo tipo 40 dólares para aí, então eu prefiro ir um pouco mais cedo se eles me levarem né, sei lá, tipo meia noite, 1 hora da manhã e aí eu fico lá, fico lá umas 4, 5 horinhas né, que o voo começa a abrir o voo às 5, 5 pouquinho né então eu fico lá umas 4, 5 horinhas, já abaixo uma série, uns filmes, fico lá vendo o aeroporto de boa pelo menos um gasto 40 dólares, que é meio carinho né e aí chega na Irlanda, eu pego um Uber até a casa do Edu, que aí é mais tranquilo, dá uns 12, 13 dólares uns 15 vai, uns 15 dólares deve dar agora é a hora de eu fazer minha malinha aqui né, colocar as coisas tudo aí na minha mala aqui mudanças de plano galera, a gente veio aqui ó, na loja da Nutella eu tinha indicado o Pedro Vinho, ele veio da outra vez, e agora ele me trouxe aqui você tá maluco, olha essa loja, olha aquilo você tá maluco, tudo aqui é de Nutella, olha isso, olha os potões de Nutella olha a chapa de crepe, antigamente eu fazia crepe na loja net do meu pai, olha isso olha o cardápio, olha o cardápio, aquela bolachinha muito boa eu tô pensando em pegar um crepe hein, pra relembrar os velhos tempos que eu fazia será? acho que vou pegar um crepezinho que vem fruta também, sorvete acho que o rapaz tá fazendo um ali ó finalizei o crepe mais caro da minha vida, paguei 87 reais num crepe depois eu explico pra vocês, eu achei que já vinha tudo, morango, banana, mas não era tudo cobrado à parte, deu 17 dólares olha aí a loja da Nutella, a gente tá saindo dela aqui, comi um crepezinho gastei pra falar com vocês, dei 20 dólares pra comprar o crepe e aí o Edu foi pedir, ele pediu o crepe com morango, banana e Nutella e uma bola de sorvete cada um é um preço, e a gente não sabia, aí deu 17 dólares e 25 cent eu fiz a conversão, deu 87 reais, 87 reais num crepe, meu pai vendia o crepe por 4 reais eu paguei 87 em um crepe só, mas tá valendo, não é tudo isso não, mas dá pra comer, eu curti, valeu a experiência tá certo, agora a gente vai dar um rolezinho aqui, o Dengoso tá aqui também, a gente vai até a loja da Lego vamos ver algumas coisas, e dá um rolezinho aqui e aí Matias, tomei um preju, hein, naquele crepe, hein dei 20 conto pro Edu, o Edu me devolveu 2,50 de troco, falei, que isso Edu? aí o crepe custa 17,50, falei, cara falou que era 8,50 aí é, tava escrito lá 8,50, ó, isso aí é propaganda enganosa tinha a foto do morango, da banana, do Nutella e do sorvete só que cada coisa é separada é, 8,50 aí é só o crepe clube, sem nada de acompanhamento 8,50 é só a massa do crepe, velho, tá de brincadeira não, acabaram com você, velho é, prejuízo, vou ter que ficar uns 2 dias sem comer agora crepe mais caro da sua vida, é mais caro, viu mano, se aqui tá frio, imagina quem tá nem do lago, mano e aqui, galera, ó, torre do tronco ó, torre do tronco olha, não dá nem pra ver o último andar lá, se liga, tanta neblina e aqui, existe essa ponte aqui, não lembro qual que é agora mas tem uma que ela abre, pra passar o dominho ah, acho que quase tô, aquela ali que tem um farol, ó, tá vendo o farol vermelho lá deve abrir essa aqui também deve, porque, tipo, ela é meio de ferro, ó só não sei onde que é a... os caras fizeram aquele filme do Transformers, né sério? olha, que necessidade aqui olha, que louco, mano os caras vem arregaçando aqui, quebrando tudo quebrando tudo, né, destruindo tudo tô no rolê aqui pela avenida frio, frio, frio não vou cansar de falar que tá frio e olha esse castelo, que legal eita, nós, comprou a buzina agora? olha o castelinho, que massa bonitinho, hein tem desse lado da rua e do outro lado também, olha que legal chegamos em casa, voltamos, voltamos, voltamos agora eu vou voltar a fazer o que eu tava fazendo tava arrumando a minha mala aqui, ó pra ir até a loja da Nutella onde eu gastei horrores pra comer um crepezinho com morango banana e uma bolinha de sorvete ai, meu Deus é, tá bom, vai, já foi vou ficar chorando pelo leite derramado já foi, já comi agora, vamos arrumar a mala porque eu vou ver se eu descomo macaroninha pra me levar até o aeroporto pra ver se o Edu deixa o Matias me levar até o aeroporto ou se ele quiser ir também me levar mesmo que seja agora de noite sei lá, meia noite uma hora da manhã eu fico lá melhor já tá no aeroporto e pegar o voo no horário do que perder, né vou deixar carregando meu celular aqui que eu tô com pouca bateria vou carregar meu fone também se liga galera esse fonezão monstro aqui da JBL o Matias me vendeu ele falou que ele tinha comprado fazia muito tempo e aí ele ganhou do Edu 1 da Apple, né e aí ele me deu porque eu deixei o meu da Apple lá no Brasil não sei porque ele tá chiando de um lado, sabe e aí só tá dando pra usar um lado então eu acabei deixando lá no Brasil mas aí ele me descolou esse aqui que é sensacional muito bom sem fio então dá pra eu ficar usando ele não ficar atrapalhando o fio gostei muito tava falando de você agora falei que você que você me vendeu esse fone aqui top maravilhoso muito obrigado bom, hein salvou no aeroporto porque eu trouxe um eu trouxe um de fio mas é ruim às vezes o fio é curto fica travando tudo que é lugar sem fio eu tenho um da Apple mas ele começou a chiar de um lado tá ligado não sei o que aconteceu, mano eu tenho um assim também que tá ruim é, então também recebe uns 7 anos que tem um fone é, o meu o meu já faz um tempinho também acho que uns 3 anos eu acho olha o galã, olha o galã esse é bonito, hein olha só coisa linda ai bonitão, hein meio rústico, né é ele tava dando umas eu queria o Matias, né, mano o Matias tem o jeito dele segundo a frase eu tenho o meu jeito, né segundo o segundo o Matias tem o jeito dele ele é que nem as igrejas lá, né rústica, né contemporânea sim mas é isso fechou vou arrumar minha malinha aqui já arrumou a sua? não acho que vou deixar pra arrumar assim na hora você viu, né arrumar, senão não vai sair pra comer não, aí ninguém sai o Edu tava zoando ele falou não, já arruma a sua mala já pra ficar mais fácil tá ligado? pra não chegar em cima da hora e for arrumar a gente só vai esperar você arrumar a mala pra depois a gente sair pra comer aí eu falei não malinha pronta tá aqui, ó deixei só minha blusa de fora mas a minha mochilinha já tá aqui, ó prontinha vou só guardar meu carregador que eu deixei carregando meu celular o Edu tava aqui, ó deitado aqui na minha cama ele vem aqui e fica atrasanando, né e já veio com a ideia de eu ir lá pra Nova York com eles ai, ai, ai viu, senhora do cofre ele veio aqui jogou a ideia no ar e foi embora que a gente vai sair pra comer agora e aí depois acho que eles vão dar uma carolinha até o aeroporto vamos ver mas ele veio aqui deu a ideia falou e foi embora agora eu tô aqui pensando eu devo ir ou não pra Nova York não sei, galera bora pegar minhas coisinhas e partir o aeroporto eu vou de Uber mesmo porque o Uber abaixou pra 24 dólares então eu vou pegar o Uberzão aqui partir o aeroporto chegamos no aeroporto de Chicago Terminal 3 Spirit ainda bem que eu já fiz meu check-in porque olha a fila que tá, hein já tô com meu check-in na mão aqui é só ir direto pro Real X e rapaz que frio que tá, hein caramba que friaca tá muito frio aqui pronto, galerinha já passamos no Real X aqui demorou um pouco mas já foi já passamos aqui tava esquecendo meu boné lá não veio acho que caiu caiu da minha caixinha lá e aí eu tava saindo e falei meu boné, cadê? voltei lá aí tava no cantinho da esteira ainda bem que eu achei a gente foi no Olive Garden ontem nossa comi demais o Edu pediu um prato pra ele só que ele não tá comendo muito e aí eu acabei comendo o meu e o dele encheu muito então ainda tô de boa satisfeito pode ser que daqui umas duas horinhas dê alguma fome mas eu vi que tem McDonald's aqui então dá pra pegar um lanchinho baratinho então se tivesse um Dunk Dunk aqui seria top que aí eu comia um Dunk olha aí ó maczão monstro aqui ó aí tem uma outra lojinha aqui também que acho que vende um café chocolate quente ó hot dog tem várias coisinhas aqui o aeroporto é bem grande ó lá o meu é o L5 eita acho que eu vim pro lugar errado hein que acabou o terminal aqui L9 L11 oi será que eu passei e não vi L7 L10 caramba eu passei pelo L5 ah L5 aqui ó passei que passei lotado deixa eu ver se tem um lugarzinho pra gente carregar nossas coisas aqui deixa eu ver se tem aqui é só tem aqui ó e mesmo assim nem tem carregador USB aqui ó pronto aqui tem carregador USB tem celular dá pra carregar de boa aqui vou ficar aqui tranquilo que tá vazio aqui também ai é isso agora é só só aguardar duas horinhas aqui logo mais estaremos em Orlando começou o embarque do meu voo acho que eu vou no banheiro ali rapidinho até esqueci tava fazendo os negócios aqui no no celular trabalhando até perdi as horas agora passou rapidão pronto já fui no banheiro agora bora embarcar né espero que eles não queiram cobrar minha mochila aqui né eu vi na internet um cara usando o Apple Watch como passagem que aqui tem o QR Code né só encostar ali e já acessa que nem no celular vamos ver se vai funcionar aqui pelo pelo relógio é não rolou de colocar o celular lá porque onde coloca o celular não cabe meu braço e o celular ao mesmo tempo que é um espacinho assim ó aí não deu não deu pra colocar aí tive que colocar o celular mesmo que é um leitor de QR Code e é tipo assim ó um negócio assim aí tem que colocar o braço e colocar o celular aí não rolou não deu certo mas é legal bom sentei aqui no meu assento e eu falei errado eu falei celular eu tava vendo o vídeo que eu gravei agora eu falei errado não é que eu não consegui colocar o celular no suporte lá no leitor de QR Code eu não consegui colocar o relógio com o meu braço entendeu mas é isso só corrigindo aí porque eu falei errado agora que eu vi o vídeo mas aqui ó padrãozinho igual igual o outro que a gente veio só que o outro era Frontier mas é a mesma coisa aí ó mesinha pequenininha acabamento bem basicão só tem um elásticozinho aqui não tem carregador não tem nada não tem nada espaçozinho normal eu acho que ela é até um pouquinho maior que as outras eu acho de espaço assim sabe porque como ela não tem tanta coisa aqui de acabamento acho que você ganha um pouco mais de espaço aqui né chegamos em Orlando galerinha o voo foi tranquilo dormi acordei já tava pousando já pousando não tava faltando meia hora pra pousar agora a gente vai sair vou ver se eu pego o Uber tô aqui aguardando o Uber o ruim de pegar o Uber aqui é que nos carros não tem placa na frente aí você não consegue ver qual que é o seu Uber você tem que ir atrás do carro pra ver ou então ir pela cor ou modelo do carro né cheguei e já vamos fazer o que? fazer aquele pãozinho né porque tô com fome tá cedo eu vou fazer um pãozinho minha avó tá daquele jeito ó gripe chata é eu pronto vamos comer pronto banho tomado cheirosinho agora sim estou revitalizado nossa saí ontem de casa de Chicago 3 da manhã quase não dormi né porque eu ficava cochilando olhava o horário pra não perder então quase não consegui dormir direito saí de lá 3 horas cheguei no aeroporto era 3 e meia da manhã peguei o voo cheguei aqui em Orlando 10 da manhã porque Orlando é uma hora pra frente de Chicago então é isso galera vou finalizando aqui esse vídeo com vocês se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de deixar o like compartilhar se inscrever comentar eu vou indo nessa um forte abraço pra vocês um beijo no coração e eu fui